Olá, amigos! Estamos aqui em mais uma videoaula. Vou mostrar um pouquinho pra vocês a defesa dos golpes primários do Muay Thai na parte de punho, ok? Pra vocês algumas variantes do jab, defesa do jab. O primeiro, que é o mais comum, é o catch. Faz lá, esse trabalho. Isso, ó. Defesa do jab. O direto são basicamente a mesma coisa. O direto, o catch de esquerda, ó, pra você poder trabalhar. Segunda variante, um bloco com a mão da frente, mão na testa, já biou? Não, do jab. E, ó, esse. Do direto com a mão, fazendo o bloco, a frente. Sempre cotovelo projetado mais a frente. Pra o golpe não pegar duro. Faz o golpe. Não. Sempre projetar o cotovelo pra cima do golpe. Defesas pra cruzado, tá? Algumas nós podemos executar aqui. Como? Eu vou fazer o cruzado, você pode fazer este bloco, sempre jogando a mão lá atrás. Certo? Monta a mão no rosto. Desa. De novo. O golpe na linha de cintura aqui, ó. Vou pôr o golpe. Vai meter. Vou deixar a rixa. Você golpeia, eu... Ó. Primeiro. Lembrando sempre que a mão tem que estar sempre na cabeça. Ó. E... Trabalhando pelo meio, pra pegar no queixo, vai usar só esse braço, ó. Faz esquilinha pra dentro, ó. Pra não tomar o golpe. E... A terceira são as esquivas. Jebe. Ok? Esquiva pra trás. Vai e volta. Vai e volta. Vamos. Ok, ó. Possibilitando o contra-ataque. A esquiva por baixo, que é o pêndulo. Por último, a esquiva pra sair. Desse golpe. Pra você tentar um contra. De upper, de cruzado. Enfim. Essas são as variantes básicas pra vocês hoje. Meu nome é Marcos Rodrigues Marcão, da MR Train Center. Esse aqui é o Richard. Professor Richard. Um abraço a todos. Acompanha aí. 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 Obrigado.